CAPÍTULO 24 E veio a minha palavra do Senhor, no nono ano, no décimo mês, ao dez do mês, dizendo, —Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilónia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia, e usa de uma comparação para com a casa rebelde, e diz-lhe, —Assim diz o Senhor Jeová, põe a panela ao lume, e põe-na, e deita-lhe água dentro. E ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, e enche-a de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, —Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaço a pedaço, e não cai a sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descalvada o pôs, e não o derramou sobre a terra, para cobrir com pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, —Ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias, e ardam os ossos. Então apurás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça, e se queima a sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidades se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor disse, será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos. Te julgarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido. Não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse, não nos farás saber o que significam essas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, e o regalo da vossa alma, e vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. E fareis como eu fiz, não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens. E tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirais, Equiel, de sinal, conforme tudo quanto fez fareis, e quando isso sucedere, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para tu fazer ouvir com os ouvidos? Nesse dia, abrir-se-á a tua boca, para com aquele que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo, assim virás a ser para eles um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.